E aí galerinha do Youtube No vídeo de hoje nós iremos testar a inteligência dos personagens de Rainbow Friends Eu criei todos esses desafios aqui E será que eles vão conseguir chegar até o final de cada desafio E pegar o Villager? O primeiro desafio é a grade sobe e desce Vou colocar o Villager aqui Blue, vai lá, será que você vai conseguir? Ó galera, o Blue vai conseguir, hein? Esse primeiro aqui é bem desafácil, hein? Olha lá, correu! Mas não conseguiu ficar vivo Agora é a vez do Green Nossa, deu uma pequenininha, ô dó Não era pra ter feito um pequenininho, não O Green nem tá vendo ele, coitado Tão pequenininho que ele é Vou ter que spawnar outro aqui Ah não, o Green viu, o Green viu Olha lá, galera, ó Olha ele indo Nossa senhora, com os bração Pega, pega, pega Ele vai correr, ele vai correr Pegou! Agora é a vez do laranja, galera Que é o mais rápido de todos Será que ele vai conseguir? Olha lá Ó o bichão indo, ó que bonitinho Ele é mais bonitinho de todos Pegou, pegou, galera, pegou Boa! No primeiro nível, todos passaram tranquilamente O segundo nível é a grade em zigue-zague Deixa o villager aqui e vamos spawnar o Blue Será que o Blue vai... Olha lá, ele tá indo, galera Tá indo, tá indo Ih, já caiu aqui, galera Mas matou o Deon, né? Porque o Deon foi bobo de avançar nele Mas ele caiu aqui no começo Será que o Green vai conseguir passar daqui? Ah, também não conseguiu, galera Caramba! Eles não são dois da gente assim não, hein? Agora é a vez do laranja Eu acho que o laranja vai ser inteligente o suficiente Vai, laranja, você é rápido Vai, fi Ah não, galera Nem o deles conseguiu Ah não, 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 não E esse daqui é o nível 2 É muito fácil O nível 3 é o labirinto de portas Vou spawnar o Aldeão aqui Será que o Blue vai chegar até ele, galera? Spawnei, pronto Ó o bicho indo, galera Ó o bicho indo Acho que vai chegar, hein? Caramba! Parou Ih, chegou Chegou Matou Boa! E spawnei o Green aqui, galera Vou pôr o Aldeão Será que ele vai vir, galera? Será que ele vai vir? Olha lá o Green Olha ele vindo, ele vindo Olha ele começou a vir, mas não veio Ah não, Aldeão Ah, ixi O Aldeão tá vindo pra morte Aí, galera Tá indo, tá indo, chegou Chegou, chegou Pegou, tá correndo, tá correndo, tá correndo Pegou Pegou Nossa, galera Conseguiu, hein Conseguiu Apesar que o Aldeão andou um pouquinho pra frente, né? Ajudou ele Será que o Laranja vai conseguir fazer esse caminho muito rápido, velho? Vamos ver Vamos ver Coloquei aqui Ué, o Laranja nem enxerga ele, galera Ou enxerga Enxerga sim, fi Ó, ele já tá vindo, hein Vai, Laranja Vai, Laranja Eu sei que você consegue, fi Ele tá ali, ó Ele tá aqui, Laranja Não vai dizer não, cê é doido E se eu spawnar mais Villager, galera? Será que ele vai ver? Ah não, galera Esse Laranja tá de brincadeira Eu achei que ia ser o mais inteligente de todos e não é Vai, tá do lado dele aqui, ó Agora ele viu Agora ele viu Agora ele viu, hein Correu, correu Pegou, pegou Pegou, pegou todo mundo Pega, pega, pega Ele foi um pouquinho lerdo Mas no final das contas Ele conseguiu pegar todos os Villagers O terceiro desafio é a ponte de plataforma Pra quem não sabe Essas folhas da nova atualização Quando você fica muito tempo em cima dela Você simplesmente cai Será que os personagens vão conseguir chegar até o final sem cair? Vamos ver isso agora, fi Vamos ver isso agora Vai, Blue Vai, Blue Anda, anda Olha lá, o Blue Ih, tá indo girando, pulando Ih, caiu Caiu, galera O verde vai conseguir, galera O verde tem que conseguir esse negócio aqui Vai, verde Vai pulando, verde Ah não O verde caiu logo no começo, galera Ah não, ah não Vou tentar o verde de novo, galera O verde tem que ir Vai, verde Vai, isso, verde Vai, você consegue, verde Vai Ah não, caiu, galera Ah não, verde caiu Não, não Eu desisto do verde Pra passar isso daqui tem que ter velocidade E velocidade é o que não falta no Laranja Ele vai conseguir, galera Vai, Laranja Vai, vai, rapidão, Laranja Vai, você é esperto, fi Você é esperto Eu ia falar que eu confiava nele, galera Eu ia falar que eu confiava nele Mas, ó Não, não deu Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez, galera Ele vai conseguir Eu confio nele Vai, Laranjinha Vai, Laranjinha Você consegue, fi Você é bom Ah não, galera Agora é o desafio da Magma Ou Grade Eles vão ter que escolher ir pelo caminho de Magma Que dá dano Ou pelo caminho de Grade Por qual será que eles irão? Vamos colocar o Aldeão aqui E spawnar o Blue aqui Qual será que ele vai... Ih, foi pelo de caramba Olha a rapidez Será que o verde vai ser rápido assim também? E ele vai ir pela Grade? Foi pela Grade também, galera Ó Os bichos é esperto Aí agora eu vou lá e spawnar o Laranja Ele vai pela Magma Quer ver? Eu não duvido muito não, galera Ah não, ele é esperto Ó Ó o bichinho como foi Isso é doido, fi Todos passaram tranquilamente pela Grade Desafio da TNT Run Os mobs tem que passar muito rápido aqui Pra eles não caírem junto com as TNTs no Void Então ó Bora colocar aqui o Aldeão Blue É a sua hora, Blue Brilha Ah, o Aldeão O Aldeão spawnou os negócios Ah não, galera Ah não Simplesmente o Aldeão spawnou a TNT Que caiu, que destruiu o mapa Ah, não caiu no Void Onde eu estava... Preparado pra cair aqui, né Vamos deixar esse nível pra lá Agora é a vez do desafio da escada Que eles tem que subir até aqui em cima Pra pegar o Aldeão Então bora colocar o Aldeão aqui Vamos spawnar o Blue aqui Será que ele vai ver? Aqui, Blue Ó, aqui, olha aqui, ó Vem cá, vem, Blue Vem Ah não, Blue Você já caiu aí embaixo, velho Tá de brincadeira, hein Tá de brincadeira, hein Não vai cair aí não, fi O verde vai ser mais inteligente, galera Eu tenho certeza Vai lá, verde Ó, aqui pra cá Verde, isso Vai, boa, boa Escala aí, fi Olha, nem o escala, galera Nem o escala Laranja, você é minha última esperança Laranja, vai Você consegue Isso, isso Vai Sobe, sobe Agora é o último desafio O da Estalactite Eu vou spawnar o Aldeão aqui, galera E vou colocar o Blue Será que ele vai conseguir passar por todas as Estalactite E chegar até o Mob? Vai Olha, tá indo bem, galera Tá indo bem, ó Tá indo pelo caminho bonitinho Quer ver? Olha, subiu Pegou Boa, Blue Inteligente Inteligentíssimo Verde, é sua vez, verde Não me desaponta, hein Não me desaponta Isso, menino Vai Corre, fi Corre Isso Boa, acho que ele vai conseguir também, galera Acho que ele vai conseguir também Olha lá, ó, ó, ó Conseguiu Laranja Todos conseguiram Se você não conseguir Nossa, vou ficar muito chateado Vai, 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 fi Vai, fi Isso, isso Boa, boa, boa Olha Pelo cantinho, subiu Pum Pegou Nossa senhora Bom demais Bom demais Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber todas as notificações de vídeo novo E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau